Pode ser que tá sem bateria, será? Não faz sentido meu fone que tá sem bateria. Não faz sentido meu fone que tá sem bateria. Ó, eu nasci. Ai, meu dragão. Você se materializou do nada. Parecia mais um vazio rosa em espiral. Não tenho certeza, mas estou feliz de estar aqui. Bem, estou aqui, não estou? Ah, pode me dizer mais sobre onde você veio? Claro. Nenhum dos outros humanos se lembra, então isso é meio importante. Outros humanos? Sim, você não é o primeiro humano que já viu em palha. O primeiro que vi aparecer em um casulo gigante de luz. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Por que você não pega este mapa e vai para a cidade onde pode falar com a Ashura, o dono da pousada? Ele está ajudando o pessoal a se acomodar. Eu te ajudaria, mas estou trabalhando em algo aqui e falta muito pouco para terminar. Esta é minha assistente de pesquisa. Recla. Foi recla. O tempo flui com você ao redor. O pentinho da Barbie? Agora eu tenho um pentinho, mano. Não era do seu fone? Eu acho que era. Eu troquei a entrada USB do fone e parece que melhorou. Está dando umas travadas. Estão largando, hein? Está largando aí para vocês? Awww... 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 Awww, chate. Que lindo! Tá dando umas peças travadas. Por que que não tá aparecendo? Tá travada em 60 fps. Tá dando uns... Nossa, tá dando muito estampolinho, mano. Será que é que eu tô no máximo? Olá, amigo. Tá ligado? Você parou de gravar no YouTube? A live? Não, tá mal vivo lá. Tá mal vivo no YouTube, né? O fone tá do lado errado? Não tá, não. Tá do lado certo o fone. Tá do lado certo. Eu gostaria que alguém me arranjasse um lugar pra dormir e algo pra comer, se eu me materializasse do nada. Por que não faria o mesmo por você? Então vamos ver. Para desenvolver um talento, você vai precisar coletar alguns materiais. Eu tenho um machado aqui pra você, mas você vai ter que falar sobre a picareta com o Rodari, nosso mineiro e residente. E você está com sorte. Ele está conferindo... Eu apertei rápido, mas... Estranho aparece. Tá mais um terreno aqui. Cara... Ele é gentil. Existem pessoas gentis no mundo dos jogos, tá ligado? Existem pessoas gentis no mundo dos jogos. Pô, não deu pra mudar a cor do cabelo. Parece que eu já nasci velho no palha, mano. Eu já nasci idoso. Ó o mineiro. Me dá um terreno também. Tô vendendo o meu, Tom. Você quer? Olha lá, todo mundo é gente boa, né? E aí, mano? Convite para Angel de Rai TV Angel. Pressione Enter para exibir o mouse. Quem é Angel de Rai TV Angel? Quem é Angel de Rai TV Angel? Hum, vai vir também, mas tem muito lixo. É. Rodari Pavel na mineração, Pavel. O que posso fazer por você? Oi, eu sou o Mr. Fall. É? Que nome interessante, rá. Imagino que o Ashura tenha te mandado. Ele tem mandado muita gente nova ultimamente. Esse é o motivo pelo qual estou conferindo a segurança dessas áreas de acampamento. Eu não quero que fiquem enterrados na lama. Entendi. Na verdade, essa aqui está quase pronta. Se você quiser, só precisa de um pouco mais de trabalho. Vejo que já tem um machado. Aqui, pegue a picareta também. É sempre bom ter ferramenta certa para o trabalho certo. Use-as para limpar esses ventúrios, tá? Minerar no trabalho que dá fome, então é melhor você ficar com isso também. Minha filha disse que eu preciso comer melhor, mas você vai aproveitar melhor. Ok. Ok. Cadê minha picareta? Nossa! Isso tudo é minha casa? Gente, como é que eu puxo a minha picareta? Tem uma roda de itens. Qual que é o botão da roda de itens? Tem uma roda de itens? Okay. Para de me convidar, Angel, de HiTV Angel. Hum, é você? Eu... Para de me convidar! Alt? Não é alt. Isso não é contra? Vai nos controles? Vou ter que ir nos controles, peraí. Meu OBS está... peraí, rapidão. Ah, meu OBS está ficando com a tela preta, como se estivesse sumindo o monitor para vocês. Tab? Também não é Tab. Mano, esse jogo foi feito para jogar no controle, né? O que foi feito para jogar no controle, mano? Nossa! Ah, descobri o R. É o R. Tenho que segurar o R. É o R. Claro, tenho alguns server games aqui. Tem um monte de gente falando. E aí, gameplay tá boa? Acabou de começar, mano A gente não sabe muito bem ainda A gente não sabe muito bem ainda Tô limpando o terreno aqui Tire em coelhos do terreno Cara, se parar Esse aqui que eu tô tirando não, né É esse aqui, esse pato Vamos desabilitar Depois eu desabilito Tirei tudo O que me parece um frio Devolver para o Rodari E aí, Rodari, tudo bem? Eu achei essa coisa estranha Mas não tenho certeza do que é isso Bem, você encontrou, então pode ficar Afinal, é o seu terreno Tem outros terrenos para inspecionar Mas deve ter espaço para colocar essa bancada de trabalho agora Sugiro que você se concentre e achar um lugar Para viver e para guardar suas coisas Antes de se preocupar com tubos brilhantes Tchau Tchau Uma nova missão foi adicionada Seis Ok Fabrique um baú de armazenamento Eu preciso de 20 madeiras para fabricar o baú de armazenamento Já comeu Ah, será que é por isso que eu estou com fome? Eu não sei Eu não sei hoje Por isso que eu estou com fome Então, se passa E aí, Buga, tudo bem? Lançou oficial? Está na Steam agora, né? Está na Steam agora É Mines Krasco é polícia Vou levar A polícia aelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelrew Comidãoaelaelaelaelaelaelaelaelael tengôn Como se fosse o meu fr pakai Lealaelaelaelaelaelaelaelaelemaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelgorel Peraí que eu recebi um zap aqui. Até quando eu joguei foi pelo client deles mesmo. Não, estou jogando pela Steam. Dá para vincular a conta quem jogou pelo client aparentemente. Deixa eu só jogar. Deixa eu desabilitar o chat, porque tem um monte de gente falando ali. Como que oculta o chat? Ocultar marca de tempo do bate-papo? Será que agora foi? Não estou mais vendo o chat. Agora a Z2, não estou mais vendo o chat. Tá, acho que agora vai dar para fabricar tudo o treino. Ó! Melhor que muito jogo, hein? Melhor que 83% do jogo. Fala, estou gostando muito das lives, não consigo acompanhar. Hum, nice Pamela, nice, nice. Tá, 6. E 7. Uou! Que barracão, hein? Nossa! Gente, eu queria tirar esse chat, mano. Como é que tira essa porca de chat? Né? Sexta você vai fazer live? Não, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Sexta-feira é sexta-feira santa. Cara, eu queria tirar o chat só. Mas não dá, né? Aparentemente. A CIDADE NO BRASIL Tchau! Sexta-feira é sexta-feira. Teztica! Perfeito! A mãe de Laila me disse que tinha mais um novo humano na cidade. E aqui está você. Eu corri o caminho todo da fazenda até aqui. Ela queria que você ficasse com este presente de boas-vindas. Produtos frescos da fazenda da família Daya. Boas-vindas. E eu quero que você receba a sua correspondência. Eu sou Aune. E cuido das entregas por aqui. Duas vezes por dia, todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Às seis da manhã e às seis da noite. Então, acho que meu trabalho extrapecha ficar muito mais interessante. Você gosta de receber correspondência? Você parece alguém que gosta de receber correspondência. Downy. Aune. As aparências enganam. Talvez com a correspondência certa você mude de ideia. Exato. Vamos lá. Vá conferir. É a sua primeira entrega de correio. Tem que pegar um snack. Ó. Ele me deu leite. Olá, Mr. Faw. Fui informado pela Gina. Que você emergiu totalmente. Formado da névoa rodopiante. Esta é uma notícia maravilhosa. Feliz dia do nascimento da névoa para você, novo humano. Os outros humanos me chamam de Einar. E gostaria que compartilhar com você a alegria de pescar. Por favor, leve esta vara em sua posse. E procure-me o mais próximo possível. Estarei no cais. Eu ganhei uma flecha e ganhei... E ganhei... Tá. Tá. Devolver para a Aune. Como estão indo? Sim. Então, está se adaptando bem. Esse terreno é gigante. Ouvi dizer que você pode achar umas coisas bem legais na terra. Meu pai achou uma velha. Ponta de flecha de cobre do nosso quintal semana passada. Mas tudo que consigo achar são pedras. Bom, eu achei esse artefato estranho. Uau, o que isso faz? Não faço ideia. Eu aposto que a Gina pode saber. Ela sempre está pelas ruínas. Você deveria ver. Tá certo. Falso, se você ir em configuração e desce até o fim. E vai ter um modo. Você consegue mudar de padrão para modo streamer sem o chat. Ah, interessante isso aí. Deixa eu ver. Modo. Ah, streamer com bate-papo desativado. Nice. Obrigado. Isso aqui. Abre. Cesta de remessas. Obrigado, Yasmin. Obrigado. Tá. Beleza. Saia do seu terreno residencial. Não posso fazer uma flecha antes? Ó. Bomba de fumaça. Não. Vai. Ah, entendi. Entendi. Ô, Chachi. Dá tempo de ir no banheiro rapidão antes de continuar? Tenho vontade de fazer o xixi. Já volto, tá? Rapidinho. É só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem. Tá. Tchau, tchau. Amém. 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 Eu voltei. Voltei, chat. Eu voltei. O Mr. Fall voltou, ele está de volta. Todos saúdam o Mr. Fall. Deixa eu desligar o ar. Que eu estou com frio. Cagada rápida. Não, mano. Fui só beber uma água, velho. Fui só dar uma bebida de água. Onde é que eu tenho que ir? Ele falou que era para eu sair da minha residência, né? Por que que era para eu sair da minha residência? Boas-vindas à Palha. Saia do seu terreno residencial. Ai, que susto. Ah, é aqui mesmo. Por falta doido de café. Nossa, eu fui ali, mano. Minha esposa estava fazendo uma comidinha. Chegou mais um jerego, Tango. Ai, cheiro gostoso. MatsuNTK. Obrigado pelo grupo 1, Natsu. Obrigado. Deus te abençoe. Valeu por apoiar o trabalho nosso aqui. Muito obrigado. Deus abençoe muito, viu? Obrigadão. Pera, são players? Mano, que susto. Eu já ia falar, mano, é a Maete. Parecia muito, assim, de relance aí, né? Oi, 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 oi. Nossa, tá lagado, tá? Tá lagado. Vou sair de perto. Não! Ainda bem que não tem dano de queda, hein? Volta aqui. Ah, não gostei. Ainda bem que eu não sou viciado em café. Chato, eu não sei onde eu tenho que ir. É aqui mesmo que eu tenho que vir? Sou um Geratecanga? Geratecanga? Não, é Geregotango. Você é uma Geregotanga agora, né? Geregotanga, Geregotanga. Aí, ó, Gina. Oi, Gina. Oh, um bom dia para a pesquisa, não você acha? Oi, Mr. Fall. É bom ver você de novo. Você já se acomodou. Na verdade, encontrei algo que pode interessar você. E o que é? Não acredito, é uma bateria de fluxo antiga. São fontes de energia que eram usadas pelos humanos ancestrais. Tenho procurado isso por todo lado. E você está dizendo que achou isso no meio de umas porcarias? Deve ser o destino. Né? Vai, Gina? Por que vocês estão torcendo para a Gina? O que ela tem? Não acredito muito em destino, mas é muita coincidência. Hmm... Posso demorar um pouco para descobrir o que isso faz? Às vezes pode, às vezes não. Né? Geregotanga? Geregotanga, né? Geregotanga. Geregotanga, Matsu. Geregotanga. Posso demorar para descobrir o que isso faz? Mas vou te mandar uma carta para descobrir alguma coisa. Obrigado, amor. Tá bom, tá bom. Tá bom. Conversar com a Gina. Quem que é para conversar, fale com o Badru. Cadê o Bradu? Tá meio lagado esse server aqui. Tem muita gente. Muitos humanos. Vamos. Não, o Badru. Calma. Oi. Ah, estou muito perto. Calma. Deselegante. Olá, tudo bem? Hum. Caraca. Caraca, são players de verdade? Tem como mudar o server, eu acho, Paulo? Será? Cadê o Baidu? Gente, onde é que está o Baidu? Ele estava aqui, ele sumiu. Lembra Time at Portia? Nossa, Time at Portia é antigo, hein? Lembra bastante. É você? Não, é o seu reto. Ah, é nessa casa aqui, certeza, mano. Vocês gostam de vir na Gretchen? Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Eu sou o Badru, o agricultor, e pensando com os meus feijões. Acho que teremos um ótimo ano. Eu disse que, além de agricultor, também sou comediante. Você veio ao lugar certo, você procura produtos frescos de qualidade. Honestamente, me impressiona o fato de você ir atrás do que quer. Se tivesse essa energia, talvez fizesse algo mais da minha vida que apenas o necessário. Tô brincando, a vida na fazenda é ótima. Principalmente se gostar do cheiro de estrume e de ormu pela manhã. Tô comendo, cara. Tenho que admitir que você se acostuma. Me encontre no seu terreno mais tarde para eu te ensinar como se faz. Beleza. Tá, eu tenho que falar com mais alguém, não tenho? Eu não tinha que falar com mais uma pessoa? Eu não tinha que falar com mais alguma pessoa. Já volto, vou almoçar com a filhota. Fala, vamos almoçar. Vou almoçar com o chat. Tá pensando em estar no Powered? Já queria capturar já. Olha, reunião. O pessoal é mó bonitinho, mano. Fale com o chat para aprender a cozinhar. Cadê o chat? Cara, eu não sei onde tá o chat. E agora? Meu jogo é bobo, né? Aonde que tá a Hatch? 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 Casa bonita. Quarto do Zeck. Se você apertar M, você vê no mapa e consegue localizar. Aqui é minha casa, né? Quem que é? Delayla. Gina. Kenyatra. Eschi. Kenly. Cheo. Kenyatta. Prefeitura. Ashura. Tish. Eloisa. Caleri. Caleri. Delayla. Sifa. Nayo. Anni. Badru. Gina. Gel. Einar. Não tem hatch. Plane. Não tem hatch. Não tem hatch. Não tem jet, galera. Olha lá. Fale com hatch. Mas não tem hatch. E agora? Não tem hatch. Ah, eu vou na missão, então, mano. Queria já aproveitar e falar com os dois, né? Será que eu vou ter que fazer a introdução de jardinagem primeiro, pra depois fazer o outro? Chegou mais um Jerego, Tango. Olha, achei uma pedra diferenciada. Yasmin e Karine, obrigado pelo Grupo 1, Yasmin e Karine. Tá na sua casa? É, obrigado. E eu não queria ir na minha casa agora, entendeu? Não queria ir na minha casa agora. Pelo que eu vi nas reviews, é só comprar a skin. Ah, mas a skin é de boa. O que você me traz aqui? Uhum, uhum. Com o tempo, tenho certeza de que você vai descobrir que não é assim. Nós temos muitas opções de lazer por aqui. Mas isso só depois que você terminar suas tarefas. Pelo menos é o que eu digo aos meus meninos. Aposto que o seu apetite abriu depois de cortar e minerar tanto. Bem, você, por paciente, tem uma solução para os seus problemas. Jardinagem. Tudo que você precisa fazer é aguardar num ciclo solares e voilá. Janta ou café da manhã. Até almoço, se estiver afim. Eu sei, não parece empolgante, mas confia em mim. Nada é melhor do que uma cenoura. Que você mesmo cultivou. Ah, tá. Troca o fobby para ver o que acontece. Mas por que trocar o fobby? Eu tenho todas as ferramentas de que você precisa bem aqui. Vamos por... Vamos, porque não coloca piara esse canto dele. Oh, eu vejo que você está... Hailing em um dia, por agora. Cadê para eu arar o canteiro? Ah. Ah, pera. Tem que colocar, né? Parece uma entrada aqui. Peraí que eu vou arrancar essa árvore, mano. Calma, não é uma árvore? Ah, peraí que eu achei que fosse uma árvore, mano. Olá, vai jogar sempre? Eu estou completamente viciado nesse jogo. Ah, comecei hoje. Não sei, né? Não sei. Você precisa aprimorar sua ferramenta. Comecei hoje. Não sei ainda. Não estamos vendo aí. E como é mudar de lugar as coisas que eu botei? Eu não gostei dali. Eu queria mudar de lugar. Quero fazer aqui agora. Vamos mudar de lugar? Tem como? Háguete de la piedra. Háguete de la piedra. O que é que faz pra... Agora eu vou ter que arar a terra. Nossa Pô, bem feitinho o jogo, tá? O H você também muda Bem feitinho esse jogo, hein Quem gosta de Starge vale E tiver um PCzinho um pouquinho melhor Vai gostar desse jogo Ó Ó, a pergunta aqui não quer calar Por que eu tô vendo o chat ainda? Se eu coloquei bate-papo desativado? Chat fóbico? Eu não quero ver o chat, mano Só existe um chat pra mim São vocês Oi, Júlio Oi Tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Nós somos inevitáveis Quantos reais pra montar um PC bom? Vixe, que urbana Caraca, eu achei um vaso Olha lá, eu achei um vaso que me deu 5 de prestígio Apertinho Ah Prestígio? Tem que me pagar O que é isso? Colete 10 mil de ouro Vou esperar Vou esperar que eu não sei pra que vai servir, né Não Ninguém vai fazer meus vasos ficarem desarrumados Aí, ó Já terminei de arar tudo Devolver para a Baldru Aperta Enter e muda o modo do chat Vou apertar, peraí Só dá uma garfada Enche o regador e dê uma boa regada Pode levar alguns ciclos solares e alguns baldes de água Algumas coisas que você plantar pode ter um efeito nas coisas ao redor delas Por exemplo, cenouras e cebolas Impedem que ervas daninhas cresçam ao redor Se você precisar de mais sementes, você pode pegá-las com o Zeke Oh, eu vejo que você está saindo em um dia, por agora Cadê as minhas sementes? 6 Ele falou que cebola Ai, me deu só 4 de cada Que egoísta Por que ele não me deu o suficiente para eu plantar tudo? Eu tenho que regar, né Cadê o regador? Nossa Está muito longe, mano Puts Espírito Ó, pô, daorinha, tá? Bonitinho Ah, mano Se desse para evoluir junto com o chat Eu fechava um lobbyzinho nosso agora Mas não dá para evoluir junto com o chat Oi Não dá, né? Também joguei com o meu, mas a gente fazia as missões juntos Não, mas todo mundo tem que fazer a missão, né? Tipo, não era compartilhada as missões Tipo, não era compartilhada as missões Tipo, não era compartilhada as missões Tá, vai demorar, então Agora eu preciso falar com o chat Não tem jeito, né? Eles conseguem minerar pelos mapas Ah, eu sei Mas tipo, as coisas não são compartilhadas, tá ligado? O que eu queria dizer é Tipo, cada um tem que fazer o seu, entendeu? Tipo, cada um tem que fazer o seu, entendeu? Porra Achei uma pedra brilhante E aí, Galagô Bora jogar um palha? Ah, era pedra normal, velho Olha lá, tá vendo que tá brilhando? Que estranho Parece a direção Eu vou no menino reta, mano Hoje tem gameplays Galaxi Hoje tem gameplays Tipo, um spawn de pedra Ah, você que é a Hattie O que é a Hattie? O Hattie? Sei lá Ah, oi Você é um dos novatos, não é? Meu nome é Hattie Além de ser uma má notícia Também forneço aqui lima Sepas e ensopadas Deliciosas Aqui no chifre de urmo Pare aqui depois, tá? Tá bem Calma aí, você precisa aprender a andar antes de nadar A menos que seja um peixe Mas tem quase 97% de certeza que você é um humano Porque você não começa fazendo uma fogueira para sua casa Quando começar a galhar cogumelos do jeito certo Vamos te ensinar coisas complicadas Ah, se não quiser brincar em uma barraca Para o resto da sua vida Talvez seja uma boa ideia Falar com o Kenny Ele é o prefeito Mas seja como for, não vou julgar Desculpa, não me engano Eu adoro garrafas, mano Barracas Eu tenho uma coisa às 15 Aí só mais tarde pra mim Tá vendo, né, Chate? O cara não quer jogar comigo, mano Não quer jogar comigo Não é? Vocês estão vendo, né? Ó Vocês gostaram da minha versão de camisa branca? É porque eu tô sempre de camisa preta, né? E hoje eu tô de camisa branca O que vocês acharam da minha versão de camisa branca? Desculpa Vai aqui Ele tem outros amigos, Jack Ele tem outros amigos, mano Ó, o jogo é gostosinho, tá? Eu acho que vocês iam gostar do jogo, Jack Se vocês jogassem Será que é aqui dentro? Tem alguém por aqui? Eu acho que não é aqui dentro não Talvez sim Hum, é aqui dentro mesmo É prefeito É prefeito Prefeito dessa charmosa vila E é um prazer e uma honra Te receber entre nós Uma casa? Hum Pergunta pra mim Eu herdei a minha Já tentou essa opção? Quero construir uma Ah, tá, faz sentido Você acabou de mudar pra cá O terreno não veio como uma casa? Não importa Tenho certeza que A papelada por aqui em algum lugar Só me dê um momento Hum Eu vou te dizer uma coisa Vai encontrar Tisha A nossa carpinteira residente Tenho certeza que ela ficará encantada Em ajudar você A fazer alguns móveis Enquanto eu encontro aqueles formulários Tá bom Talvez eu... Já percebemos que o prefeito não é muito competente Né? Não é muito competente Esse prefeito aí Oh Prefiro falar o versão sem camisa na piscina Que pau é esse? Eu não conheço não E agora eu tenho que ir pra minha casa? Ó, tem pessoas pra falar aqui perto Todo começo de jogo é igual, né, mano? Impressionante, né? Como todo começo de jogo é igual Eu tenho algumas novas coisas no shopping Oi Tish Tudo bem Boas-vindas ao Vale Eu me chamo Tish Eu gerencio a loja de imóveis Você me mudou pra cidade agora Ou está só de passagem? Acabei de me materializar no vazio Isso é muito difícil Quando eu e meu irmão mudamos pela primeira vez Demorou um pouco para nos adaptar Mas estávamos vindo de uma cidade aqui Não de outro plano existencial Se precisar de ajuda com algum dos moradores locais Não hesite em pedir Por aqui sou conhecida por ser uma sussurradora mal-humorada Quem ele me mandou? Estou feliz que você vai morar aqui Eu estava tentando pensar em um bom presente de boas-vindas Então eu percebi que uma casa não é realmente um lar sem imóveis Sim Então aqui estão algumas receitas simples para você começar Se você cansar de trabalhar Faça um lugar para ter onde sentar Ou uma mesa para ter onde comer O meu amigo Gell insistiu que você também tivesse guarda-roupa Ele é alfaiate e sempre diz se vestir bem Faça com que você se senta bem Tata E agora? Tá, pra cá Tem como namorar com os NPCs, não tem? Dá pra namorar com os NPCs? Sério? Eu quero namorar com todo mundo Olá, você parece ser outra pessoa nova A menos que eu já tenha conhecido antes Neste caso, me perdoe por que eu sinto você Geralmente minha singularidade me distrai A ponto de eu não prestar atenção quando conheço todas as pessoas Parece que tem muitas pessoas novas E a singularidade, humano tolo A singularidade é nada mais, nada menos que a singularidade A singularidade não pode ser aprendida Ouvindo o som do ar batendo no seu rosto Ela tem que ser vivenciada Pra mim, essa é a experiência Ó, eu posso dar um presente Aprenda sobre o que os aldeões querem Você gostaria de uma pedra? Moro, eu gosto de pedras brilhantes Esta é especial, não me agradou Ela não tem o brilho de uma pedra verdadeira Meio brilhante Eu recebi sua carta, irmão Ah, dá pra dar presente Dá pra dar presente pras pessoas Eu posso fazer todo mundo se apaixonar por mim? Um quarto Não, ele não quis meu presente Ele negou meu presente, cara Como pode? E você conversa com eles? Eles, eles... Ah lá Você pode conversar com eles mesmo, mano Cadê a outra missão? Como é que marca no mapa? Dá pra marcar? Olhar ao redor, não dá? Ah, dá pra ver O CEO demonstrando suas habilidades sociais Ei, falo, depois de amanhã Quinta-feira, né, ô, Leuvis? Quinta-feira, né? Nossa! Quinta-feira Quinta-feira Olha aqui O que você tem aqui? Não, consegui marcar, consegui marcar Só terminar de comer Acho que eu tô almoçando ao mesmo tempo, tá? Hum, hum Não esqueça que alguns insetos só saem em certos horários Tem que pegar um snack Tá bom Tá bom Coloque uma cadeira, coloque uma mesa e coloque um guarda-roupa E faça uma fogueira Tá bom, agora eu tenho que voltar pra casa, né? Cadê minha casa? Onde é que é minha casa? Aqui Aqui, pau Depois eu que te mandei Já vi, já era, Lu Já te respondi Eu tinha postado no Instagram isso aí Não sei se você viu meu Instagram hoje Chate, amanhã Vai ter Burger King grátis, mano Eu vou fazer live Indo no Burger King grátis Pegando o meu hambúrguer Tá? Amanhã eu vou fazer live no carro E não buscar meu BK Grátis Caraca, olha essa skin Pretendem jogar Hytale quando lançar? Eu não conheço esse aí não Você mandou no Discord já, esse? Faz conteúdo indo lá buscar? Eu vou fazer Eu vou tentar, né? Vou tentar fazer Vou ver se minha esposa vai comigo Que aí ela me filma É que o... Oh, é que o... O sinal é muito ruim pelo... Né? O sinal é muito ruim Preciso de madeira, mano Vou armar agora Preciso de armar Bom, mas como é que funciona? Burger King vai dar sanduíche grátis para calvos com drive-thru na cabeça Se você é careca e tem um espaço livre na cabeça Corre para o BK Mais de 200 lojas em 14 estados e no Distrito Federal estão participando da promoção em todo o Brasil Do dia 27 a 31 de março Ah, não precisa ser armado também Pô, mas seria a função de não Pô, acho que eu não vou fazer em live não Acho que eu vou gravar e postar no YouTube Eu vou gravar tudo Depois eu mostro na live como foi O que vocês acham? Porque aí pelo menos fica com qualidade boa, né? E eu posso ir à noite, tá ligado? Não preciso ficar indo de... De piorar Não é? Vamos tentar o jogo Ah, tá meio lento por enquanto Porque é tutorial, tutorial, tutorial Até agora foi só tutorial Mas tô limpando aqui a base Pra coletar recursos Boa tarde, Paulo Boa tarde, chat Só cheguei da facoa agora Boa tarde, Yuri Você tá bem? Tá pra colar essa cerca? Ah, eu posso minerar aqui, ó Se eu quiser Não é? Eu posso minerar mesmo Se eu quiser Melhor vai que a nete cai Quando tu vai pegar o hambúrguer É, então Aí é complicado, entendeu? Ó, fazer uma banqueta O que eu devo aprender a fazer? Prateleira de parede rústica Cadeira de milho de jantar Relógio de parede rústico Cerca... não Fogueira Dá pra aprender alguma coisa lá Não? Um guarda-roupa Ih, faltou uma madeira Uma madeira Oi, Brumi Tudo bem? Tentei quando te vi no chat Tá bem? Oi, Mayer Tudo bem? E aí, Jousante Tudo bem? Tá bom? Ó, ganhei mais coisa Já desmatei meu terreno inteiro, mano Desmatei meu terreno, velho Acorda-roupa Ó lá, o que eu aprendo? Uma caminha É bom, hein? Uma cama parece bom Uma mesa de jantar rústica Ah, eu preciso fazer a mesa Vou pegar mais madeira Fiquei preocupada com a faculdade Mas agora voltei Boa Pessoal, tem faculdade E a noite ou de dia? Peraí, chat Me marcaram no negócio aqui É importante Anúncios Anúncios Dizem Que eu aprendi Um Que eu aprendi Que eu aprendi Que eu aprendi Que eu aprendi Depois eu leio Depois eu leio Mas continue acompanhando pelo YouTube E aí God, fala aí para a família Você está bem? Oi tio, tudo bem? Eu não sei quanto material eu tenho Se eu tenho material suficiente Tem uma árvore aqui, mas essa daqui não dá para soltar, certo? Tem essa árvore aqui Já posso colher? Será que eu tenho que regar de novo? Nossa, tenho que regar todos os dias Dá para colocar um regador automático não? Parece que está comendo um xixi Ih, faltou madeira Tem correio Olá Coletei Obrigado Obrigado Gina Vai ser muito útil Viu? Vou ter que invadir aqui agora Vou ter que invadir Acabei de ver que palha está de graça no lado da Nintendo Na Steam também, mano Na Steam também está de graça Saque, saque Saque, saque Oh, como é que está o vídeo do Youtube de hoje? Cai no bem, será? Mano, acho que eu tinha madeira no baú se pá Mano, acho que eu tinha madeira no baú se pá Ele já pega os recursos que estão no baú? Será? Tipo, os recursos que estão no baú ele já pega? Ou eu tenho que ficar tirando do baú e pegando? Ah Ah Receita Tocha pequena O Deer está com 939 Quase 1k, hein? De views Caraca Baú de tesouro Bom, uma minha casa Por enquanto Por enquanto Vocês falaram que era H Como é que faz para mover os itens? Ah Ah Aí É o control chat É o control, mano Volto depois, valeu brume Mano, o prefeito já está ali Espera aí, perfeito Espera aí que eu não terminei de construir tudo Falta 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 fogueira Falta fogueira Coletei três cogumelos Examinar Ah, por enquanto não é hora de colher, né? Eu perdi meu sanduíche de novo Perdeu seu sanduíche, é? Perdeu seu sanduíche, é? Perdeu seu sanduíche, é? Hum É só você assinar aqui, aqui, tarará, e darei o esquema para você Que também está aqui, pronto, até que me limpa de fazer os esquemas Eles estão são seus Sugiro que me Que você coloque a moldura no chão, assim que possível Uhum Você é sempre bem-vindo no hall de cidade Mais uma casa de colheita Cadê? Eu ganhei uma casa de colheita, mano Cadê? 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 Coloque a fundação da sua casa Deixa eu tirar essas canas daqui Eu achei que a cabana ia ser minha própria casa, mano Eu não entendi muito bem até agora qual que é o objetivo do jogo Se é desvendar algum mistério Se é só, tipo, fazendo linha total, tá ligado? Eu não entendi muito bem até agora o objetivo do game Porque é um mistério pra ser desvendado Tem uma... Né? Se ele tá tentando voltar pra casa Não tá muito claro isso Perfeito Como é que eu coloco a fundação da minha casa? Como é que eu coloco a fundação da minha casa? H? ichÁ? Usa? Nossa... Coloquei. Tijolo de pedra e tábua de alburno. Hum, o que fazer? Oh, oi! Sim! Você conheceu o Ashura, o zelador da pousada, né? Ele pode te ensinar a fazer uma serraria para as tábuas. E o Rodari vende a fundição de pedras, que você vai precisar para fazer tijolos. Se não o encontrar na vila, dê uma olhada ao leste, na Bahia Baiari. Onde ele mora? Eu fico muito feliz em saber que você decidiu morar em Kilina. Vou ter que visitar de novo para te dar alguns presentes para a casa nova. Descobre de novo em breve. Que rústico! Ah! Tá, o que mais? Hum, falta alguns alburnos. Beleza. Consiga a receita para uma serraria básica com Ashura no nível 2 de coleta. Consiga a receita para uma fundidora de pedra com Rodari no nível 2 de imunização. Termine de construir sua casa. Tem como ter montaria? Deve ter, né? Porque tem que explorar e tal. Deve ter. Tem uns bichos lá no mapa. Deve ter, né? Deve ter, né? Deve ter, né? Será que tem limite de peso para carregar? Agora a minha mineração está nível 2. Será que tem limite de peso para carregar? Espéria escapar rápido. Não sei! Chat, vocês estão muito quietos. Estão muito quietinho. Ficando... Peso não. Mas vocês tem slot nos inventários. É tipo um limite de slot, né? Não é limite de peso. Pô, só de não ter limite de peso... Só de não ter limite de peso, viu, já facilita um pouco o game, viu? Facilita um pouco. E esse barril aqui? Isso vai ficar esse barril aqui. É lixo? Ah, esse barril é lixo. Oi, Nata! Boa tarde, Mirfovo! Você tá bem, Nata? Como é que estão as coisas? Ah, tem que fazer a serraria, né? Vamos lá procurar a serraria. E aí, Nata, como é que tá a vida? E você anda aprontando por aí? Você pode coletar do mesmo recurso até 100 unidades. Hum, tem limite, então. Tem limite, então. Tem limite. Temos limite. O mesmo montinho vai fazendo o montinho do mesmo tipo de recurso. Ah, minerando. O mesmo montinho do mesmo tipo de recurso até 100 unidades. O que é que eu vou fazer? É interessante. Terminei o Powered e fiquei carente de jogo no estilo. Parti pra um game chamado Lightyear Frontier. Muito bom, porém, senti falta de uma ação tipo tiro capturado e tal. Mas esse daí parece ser muito bom. Bom, mas esse aqui, não sei se tem tiro, né? Não sei, não sei. Tem isso aí que você quer. Porém, você pode jogar o Enxerouded, né? O Enxerouded é bom, mano. E é difícil. E aí, Ashura, tudo bem, cara? Pelo menos tem ação. É, tem pessoas, né? Sei que é difícil começar um lugar novo, mas você está fazendo um ótimo trabalho. Pensei em te ajudar. Tem algumas receitas à venda e podem fazer atrás de sua vida. Você deveria comprar uma serraria primeiro para transformar aquela madeira em tábuas. Só não corte os dedos fora. Tá, cadê? Serraria. Sem moedas. É, eu não tenho moedas. E agora? Cara! Ué! Eu não tenho tempo para isso. Sim, sou o Mr. Fall. Não se expande, só porque eu sei seu nome. Sei tudo o que acontece nesta vila, inclusive quando uma pessoa nova chega. Meu nome é Hassian. Eu sou encarregado de manter a ordem natural das matas que cercam a vila. Faça o bem para o vale e que você não terá que servir comigo. Se fizer mal uso da natureza, livrarei esta vila de suas praias. Vou dar um presente para ele. Você queria estar um presente, né? Ah, eu recebi sua carta, mano. Essas cartas pré-escritas que a prefeitura me fez assinar. Minha mãe é a ferreira da cidade. Um arco simples é fácil de conseguir. Leva-se anos para aprender a caçar. Comece mirando o arco em alguma coisa. Isso foi interessante. Ah, meu jogo travou. Estou preso aqui. O jogo travou, mano. Tem que reiniciar o jogo. O que você está achando do jogo, Vini? Ah, é um joguinho tranquilo, né? É um joguinho para você ficar relaxando, descansando, curtindo, né? Não tem muita ação, assim. Não é frenético, não tem... É um jogo para você passar tempo, né? Quem curte Stardew Valley, por exemplo, acho que vai curtir muito esse jogo. Não é quem gosta de Stardew Valley e tal. Acho que vai gostar bastante desse. É melhorzinho do que você pensou? Eu não pensei muito, para ser honesto, tá? Eu não pensei muito, tá? Chegou mais um Jaregotango. Mais um mês com o maior calvo da Twitch. E aí, Miracan, tudo bem? Querer um joguinho assim para jogar na sala depois do trampo. Isso! Não compare isso à Stardew Valley. Cara, mas assim... É idêntico. Eu não falei que é igual a Stardew Valley, né? Eu falei que quem gosta de Stardew Valley vai gostar desse aqui, provavelmente, tá? Porque existem semelhanças, tá ligado? Existem semelhanças. E agora? O que eu faço? Eu estou atendido aqui na coisa agora. Eu quero saber como é que eu ganho dinheiro. Colete 10 mil de júlios. Care to join me? Como que eu vendo as coisas? E aí, Ashura? Ah, descobri. Make the most of each day. Aê! Não pode vender aqui. Mas se eu não posso vender, como é que eu vou comprar? Bagulho, porque não dá para ter dinheiro. Você vende naquela caixa laranja que fica em frente à sua casa. Ah, é? Ah, então pera lá. Deixa eu voltar para a minha casa. O jogo não me ensinou isso. Você consegue jogar com os amigos? Consigo. Essa daqui é a Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Depois a gente se fala. Tá, até mais. Renata, tchau. É a Renata aquela ali. Olha, esse aqui é o Marcelo. Ele vive correndo para lá e para cá, tirando, e gosta de pescar. Então ele fica sempre com a vara na mão. Essa aqui é a Marcela. A irmã do Marcelo. Ela não é muito igual a ele. Ela é bem diferente. Mas eles são irmãos de coração. Quem fica com o passo aqui, faz um barulho especial. Caramba, Faw, é em palha. Estou em nível hard nesse jogo. Ah, mas você é profissional, né? Tem um Shiny aí. Olha lá. Tadinho do Power World, né, mano? Esse cara lançou o jogo. Demorou muito para essa atualização. Agora, esse cara está lá com o jogo, lá, parado, né? Só isso? Nossa, eu preciso de mais recursos para a venda. Eu vou vender as flechas, né? Porque eu acho que as flechas eu vou usar. Ah, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Como é que vende agora? Mercadorias coletadas nessas cestas são remessas coletadas e vendidas somaticamente duas vezes por dia. A cada 30 minutos. Nossa, vai levar 30 minutos para eu dar progresso no jogo, velho? O que eu vou fazer em 30 minutos? O que eu vou fazer em 30 minutos? É, tá dando uma expandida. Acatando um árvore, né? Mata uns bichos aí. Eu tenho que caçar algum animal mesmo. Mas antes de caçar um animal, eu tenho que ir para minha casa. Corta a arma. A sua estamina lá de cima está zerada. Você tem que comer. Estamina! Calma, aquilo lá é estamina? Eu nem sabia que aquilo era estamina, velho. Putsis, grilo. Qual que é o... O que acontece se não comer? Se não arrumar a estamina? Como que cozinha? Fazer um mel grelhado aqui. Como que qual que é? É, como que é? Oi, minha cenoura, já nasceram? Não. Já vendi? Não. Tem carta, o Rodari mandou carta, Zec mandou carta e Gina mandou carta. Ah, são tudo missões, né? É que, mano, eu queria ir pra casa, mas demora demais. Próximo envio, 17 minutos. Vou caçar uns animais, espero que seja aqui. E aí, FJ Games, tudo bem? Como tá a vida? Tá bem, tá bem. Tamo bem. Ah, deixa eu ligar o ar condicionado, que eu tô passando calor agora. 29 graus aqui dentro. Tá. Passar um animal. Oi, tudo bem? Como você está? Eu sou o Jeregotango. E você, quem é? Ah, prazer em conhecer. Precisa de mim é só chamar, tá bom? Alô? Eu tentando entrosar com as pessoas. Eu era assim na vida real, sabia? As pessoas tinham medo de mim. Pera, eu não tenho flecha. Não tenho flecha, mano. não tenho fecha. Não tenho времени, mas não tenhongulo. Não tenho stumble lá. Beh, be. Vamos tentariblical. Não tenho Beverlyna. Pera, eu vi um animal. Tem como eu matar um animal com picareta? Ou com machado? Eu acho que eu estou ouvindo o sapo. Ah, isso é pescado. Eu preciso de isca. Oi, tudo bem? Você é a Chiquinha? Para pescar, eu preciso de isca. O que é isso? Será? Olha, está batendo palma para mim. Você está assustando os peixes, mano. Está vendo a minha cara mesmo? Olha a minha cara, deixa eu ver esse peixe. A minha de uma cebola salvagina. A minha de uma cebola salvagina, vocês viram? Ah, achei. Vai ser meio difícil pegar esse bicho, né? Rapaz. Não vai dar, não vai dar. Tem que ser com flecha mesmo. Usa ela de isca. Dá para pensar nessa possibilidade, né? Oh, achei um baú, hein? Achei um baú lendário. Puxi. Puxi, os bichos estão dando TP, velho. O mundo é fechado? Tipo, não dá para sair desse mundo? Ah, não dá para sair. Ah, não dá para sair. Não dá para sair, não, chat. O mundo é fechado. Cara, não dá para capturar os... Ah, esse aqui é Chinese. É, não realmente não dá. Estou aprendendo inglês da marca, isso aí. Depois me zoa. É, então, era Chinese aqui. É isso, né? Ah, eu não consigo fazer nada no jogo ainda, chat. Porque tem que upar primeiro, senão upar não dá para fazer. Oxi. É, não dá. Eu vou ter que esperar realmente 17 minutos. Jogo bom esse aí. Ah, chat. É um estilo de jogo cheio. Não gostei desse sistema de venda, não, mano. Para ser honesto, esse sistema de venda aí eu achei meio papo. O que é isso? É um vampiro, mano? Ah, o que um dia bonito para criar arte. O que um dia bonito para criar arte. É um vampiro, cara. É um vampiro, cara. Que sorte de venda inspirado. É um vampiro inspirado. É um vampiro inspirado. Esse Sistemin aí de coisa eu não curti. Sua nota de 0 a 10 Oxi, tava 500 metros Ué Oxi Aqui é a montaria O jogo é bem legal, nota dó Oi, oi Pô, eu acho que devia ter VoIP no jogo Tem que andar com as bombas de fumaça pra capturar os bichinhos E as flechas pra matar Não é, então, tem que fazer as bombas de fumaça, mano Tem outra forma de venda, além da caixa Hã? Como assim? De vender o que? Ah, não te vendo, além da caixa Oh, meu dragão, oi Gina Tudo bem Eu estava começando a achar que tinha sonhado com a história toda Ontem, Recla e eu estavam denominando melhor as ruínas Tentando descobrir o que está acontecendo Porque os humanos voltaram de repente E encontrei um pedaço de estátua que parecia que caiu da fênix E também, eu devolvi Foi quando começou a brilhar, igual quando você caiu do céu Faz sentido que esses dois eventos estejam conectados Eu gostaria de testar minha hipótese O que quer dizer que eu preciso que você vá conferir o santuário Mas é só se for conveniente Tá bom A China quer que eu vá no sanitário Você pode vender itens para o Zé Que ele compra e você recebe na hora Aí o jogo virou, hein Agora o jogo virou, outro Como que sobe no sanitário? Ah, deu bem na cascada da texta Ok, sou um humano e eu não sei nadar Ou eu não posso nadar E aí, Bianca, tudo bem? Como é que você está? O senhor está bem? Eu estou com um pouco de sono Eu estou pulando, mas ele não pula Realmente não dá para ir ali agora Tudo bem, velho Você precisa de uma missão Que com a Najuma Para você pegar esses baús Pô, foi enganado, mano Os caras vetaram um baú ali Para eu tentar pegar Ó Agora vai vir minha missão Vamos, vamos Vamos Missão concluída Mas não tem prestígio Ó Tem um caminho pra cá, foi daqui todo Olha onde eu vim parar Uma tigela com ferrugem na base A escrita estranha diz O conhecimento faz a mente crescer Mesmo em tempos de conflito Para entrar aqui você precisa Você deve fornecer aquilo que faz crescer a vida Água Água Caraca Bom, o pai é o rei dos enigmas, tá? O pai é o rei dos enigmas, tá? Ai que susto, caramba De onde vocês vieram? Desculpa, eu estava em meus pensamentos É, você conseguiu mesmo Eu ouvi o barulho e vim correndo Esse lugar é incrível, deve ter sido algum tipo de templo Você pode mesmo ler as gravuras nas paredes Isso é escritura humana antiga Na verdade não, isso faz todo sentido Você é um humano É claro que pode ler sua própria língua Você vai na feite recla e eu vamos investigar, sei lá A sala e ver o que podemos descobrir Deu TP? Não, deram TP de nada Eu não assusto Nenhum mapa disponível aqui Descobriu coisa nova Esta câmara foi adicionada para sua proteção Não desista da sua fé O rei nos libertará quando for seguro E o nosso povo andará por essa terra de novo É, aí agora acho que a gente Pela teoria Que chate A gente teria que achar um jeito de ir para o outro lado Mas Não é o momento, né? Prontamente Certo? Não é o momento, quer ver? O que se eu descobrisse Uma forma de ir sem Cara, porque tem um caminho ali, ó Tá vendo? Dá para fazer tipo assim Então ele não vai subir aqui Gente, eu estou preso Estou preso para sempre É, mas aparentemente Não é para cá, não É, a gente vai Sei lá, a gente vai ter que Grafitar alguma azadela Alguma coisa assim Para cair lá do outro lado Fazendo suas próprias pesquisas? Porque você ficou em silêncio Achei que alguém com mais experiência No campo do restringimento humano Seria mais capaz de te ajudar Depois que saí Eu percebi que sou a maior especialista Em restringimento humano deste local Então, pois é Eu meio que estraguei esse Você é arqueóloga? Quem me dera Agora sou só aprendiz Estou fazendo minha tese Sobre ressurgimento humano Na esperança de me tornar Uma pesquisadora E ver se algum artefato interessante Que precisa ser examinado Pode mandá-la para mim Eles podem ser a chave Para me tornar uma pesquisadora Ou a chave para descobrir Uma história que aconteceu com seu povo A segunda parte Obviamente é bem mais importante Esqueça a primeira O que é? Um penhasco enorme Um penhasco intrigante Talvez tenha algum tipo de esmoronamento Eu não teria Você vai ter que parar com a Najuma Sobre comprar um para você Ela geralmente fica pela Bahia Bahari Ah Agora Mas vai ter que falar com a Najuma E aí a Najuma Vai ajudar a gente A craftar um outro Certo? Que vai permitir a gente Atravessar para o outro lado Será? Vale a pena tentar? Talvez vale Olha o Alan jogando O que é que te liga Antes da live Olha lá Ele tem Ele tem Asa Delta Você viu? Ela me mostrando Asa Delta dele Ah Eu quero Asa Delta Asa Delta Asa Delta Vou tirar pra minha casa descansar um pouco. E aí, chat, o que vocês estão achando do game? Da hora, tá grátis o jogo, hein? O joguinho tá grátis, hein? Todos podem jogar. Ganhei alguma coisa nova. Era só uma mensagem do Ashura. Olha lá, vendi tudo. Agora eu tenho dinheiro pra comprar tudo que eu quiser. Ué, onde que eu peguei essas tábuas? Tábuas de albuno. O que é isso? Olha lá, peguei tábuas de albuno. Cenouras. Podia ter um regador automático, né? Tábuas de albuno. Peraí. O que que tá brilhando na minha caixa de correia, mano? Achei que esse aqui se você não deu problema, mas o jogo é meio monótono. Mano, é um jogo bem tranquilão, não tem nada a ver com Power World mesmo. Achei que esse aqui se você não deu problema, mas o jogo é meio monótono. Eu não te iludi. Eu não te iludi. Né? Mas é um jogo pra você jogar tranquilo, calmo. No seu lazer, tá ligado? Enquanto assiste uma livezinha do Mr. Fall. De fundo. Né? Você vai jogando e ouvindo o Fall falar besteira. Eu não falo besteira, né? Então... Não, não falo besteira. Bom, deixa eu ir lá comprar a serraria nível 2. Agora eu tenho 723 moedas, né? Faltam algumas coisas no jogo pra ficar bem bom. Não faço ideia ainda. Eu vou botar as serrarias, vou terminar a casa e aí eu acho que eu vou dar uma pausa na live. Hoje eu tô meio cansado e eu tenho que gravar dois vídeos, mano. Preciso gravar vídeos pro YouTube. Aquele do táxi lá eu achei que ia dar mais jogo, sabe? Não vai ser um bom vídeo pro YouTube aquele do táxi. Ainda mais porque ele tem música, né? Com copyrights. Nossa, vai dar um probleminha... Danado, viu? Vai dar um probleminha danado. Onde que era a casa da pessoa que vendia coisa? É a casa do Ashura. Cadê o Ashura? Ah, é aqui na frente. Acho que é ali. Ah, é aqui na frente. Uou, Ashura! Cadê o Ashura, velho? Acorda, Ashura! Oh, tá dormindo o Ashura. Vamos lá na casa do lado, então. A casa do lado é o ferreiro. Oh! Um. 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 acho que a Shura acordou a Shura dorme e ai Shura queria comprar sua serraria básica nossa mas para ter a receita do machado bom eu preciso de 1.500 moedas e eu tenho que ter requisitos machado pradão requer coleta nível 3 o que eu preciso comprar fale com o Najuma consiga uma receita para fundidora de pedra com rodari quem quer rodari mesmo? cara podia mostrar onde está sei lá uma outra forma de procurar as pessoas cadê o rodari? cadê o rodari mano? não tem o rodari não tem mano? e ai Benussardi tudo bem? como é que você está? ah Oni você compra coisas? não? tem que pegar uma receita É na outra vila? O que é a outra vila? Só tem outra vila? Não é ali pra esquerda? Eu vou pra minha casa agora, eu desisti. Vou colocar a serraria primeiro. Fizerei as duas companhias de Resident Evil 2 Remake. Sabe outro jogo bom de survival horror? Resident Evil 4 Remake. Fiz um barulho pra lá, hein? Agora eu posso vir aqui. Nossa, eu comprei igual, né? Nossa. Eu não posso vender ainda, mano. Tch. 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 Mas cadê o item que eu comprei? Eu não comprei uma serraria... Ou foi uma receita de serraria? Esse pack foi uma receita, né? É, a serraria básica Precisa de Silex e Alborno, nossa Acho que eu vou Acho que eu vou de base, mano Não tô aguentando Muito farming, muito farming, eu tô ficando maluco Acho que eu vou de base